Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a aprovação do maior orçamento militar da história do Japão. Mas o que os japoneses pretendem fazer com tanto dinheiro? Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Já pensou em não ter mais que andar com chaves ou perdê-las? Que tal saber quem e quando acessou a sua casa ou escritório e poder até ver, de qualquer lugar do mundo, quem está à sua porta? Então faça uma visita na MFR e certamente encontrará um modelo de fechadura digital ideal para a sua casa ou escritório. Valorize o seu patrimônio e facilite a sua vida com a MFR. Foi oficialmente aprovado, no final de dezembro de 2021, o Orçamento Militar do Japão para 2022. Considerando os elementos acessórios que foram acrescentados à última hora, o valor final alcançou os 51 bilhões de dólares. O maior valor de um orçamento militar japonês oficialmente registrado, excluindo-se daí o período entre os anos de 1943 e 1949. Com 51 bilhões para a defesa, o Japão se consolida na nona posição na lista de orçamentos militares no mundo, à frente de países como a Arábia Saudita e Coreia do Sul. Mas por que o orçamento subiu tanto e onde os japoneses planejam gastar todo esse dinheiro? O motivo pela subida do orçamento militar japonês, o décimo primeiro ano consecutivo em que isso acontece, é bem simples e atende pelo nome de China. Quem acompanha o canal sabe muito bem como a China está ampliando e modernizando as suas forças armadas, construindo grandes quantidades de destroyers, porta-aviões, navios de desembarque anfíbio e submarinos. Mas muito além de investir em quantidade, os chineses estão investindo pesado na qualidade e na tecnologia. Tudo com o objetivo de forçar as suas reivindicações sobre Taiwan, sobre o mar do sul da China e sobre as ilhas Senkaku, um território que pertence ao Japão. No caso específico das ilhas Senkaku, a reivindicação chinesa começou após descobrirem reservas de petróleo e gás natural na região, levando o Japão a anunciar em 2021 a instalação de uma ampla rede de radares e defesas antiaéreas e antinavio, espalhadas pelas ilhas de Okinawa, Miyakojima, Tarama, Ishigaki e Taketomi, criando uma espécie de rede defensiva e de observação para acompanhar todos os movimentos chineses. A ameaça representada pela China tem levado o Japão a também investir na ampliação das suas forças armadas, com os japoneses operando os maiores e mais avançados submarinos diesel elétricos do mundo, pertencentes às classes Soryo e Taigui. A pressão chinesa levou o Japão a adaptar os seus dois porta-helicópteros da classe Izumo, que estão sendo convertidos para porta-aviões. Os primeiros porta-aviões operados pela marinha japonesa desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com o Japão, além de adquirir grandes quantidades de caças F-35A e F-35B, avançando com o desenvolvimento do seu próprio caça de quinta geração. E foi também em resposta aos movimentos da China que o Japão reativou em 2018 os seus fuzileiros navais. A última vez em que os fuzileiros navais japoneses estiveram operacionais foi durante a Segunda Guerra Mundial. Para 2022, além da aquisição de novos caças F-35, os japoneses investirão 570 milhões na aquisição de aviões de patrulha, com outros 200 milhões dedicados à aquisição de torpedos e sistemas de lançamento vertical de mísseis para as fragatas da classe Mogami. Os japoneses também estão investindo em sistemas móveis para o lançamento de mísseis antinavio, como o tipo 12 SSM, e na aquisição de mísseis SM-6 para os destroyers da classe Maia, equipados com o sistema Aegis de controle de tiro. Também estão muito interessados no desenvolvimento de drones, não apenas os aéreos, mas também os submarinos. Esse orçamento recorde está ainda dentro do limite não oficial de 1% do PIB, com o governo japonês tendo já indicado que se a pressão chinesa continuar, muito em breve subirão ainda mais o orçamento, ultrapação da marca de 1% do PIB. A expansão desmedida chinesa contra Taiwan, o mar do sul da China e inclusive contra o Japão, está empurrando uma das nações mais pacifistas do planeta, proibida pela constituição de ter forças armadas ofensivas, em direção a um amplo processo de revisão da sua estratégia de defesa, uma revisão que, de acordo com algumas fontes, poderá mesmo derrubar essa proibição com relação às forças armadas ofensivas, abrindo caminho para a militarização completa e restrita do Japão. E já sabe, se quer estar sempre bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram, os links estão todos aqui na descrição. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. 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 O link da loja está aqui na descrição.